A entrevista do dia. A nossa entrevista do dia hoje é pra falar sobre a Black Friday, né? Hoje, sexta-feira, comércio aquecidíssimo, eh nas principais cidades eh do estado onde nós eh acionamos os repórteres, todos falaram que a expectativa é boa do comércio e pra falar sobre este assunto nós convidamos o especialista professor Sandro Prado, seja bem-vindo de volta ao programa, viu? Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, professor Sandro? Eh nós convidamos o senhor hoje aqui pra gente falar da Black Friday, primeiro do ponto de vista econômico, né? Para o país que tenta sair aí do do período pandêmico eh essa esse dia diferente para os os lojistas eh traz alguma melhora na economia? Como tem sido a perspectiva ou a expectativa de quem negocia no comércio? Eh sem dúvida, Cristiano, nós estamos numa fase que o comércio espera e aguarda muito, principalmente como você colocou, nós temos passado aí por um momento, um ano muito difícil para o comércio de bens e muito mais ainda pro comércio de serviços por causa da pandemia de covid-19. Então, nós estamos agora num momento em que a gente tem aí uma esperança, um alento por alguns motivos. Um deles é a chegada do décimo terceiro. O décimo terceiro, ele causa um impacto muito grande na economia. A gente sabe que o empregador, ele pode pagar o décimo terceiro já a partir do mês de fevereiro do ano. Porém, como a data limite é o dia trinta de novembro, muitos optam para pagar agora. Então, a entrada do décimo terceiro chega agora, a primeira parcela no dia trinta e a segunda até no dia vinte. Então, a data esperada do comércio era o mês de dezembro, as festas natalinas, o réveillon. Porém, uma data aí comemorada internacionalmente, que começou nos Estados Unidos, em comemoração ao dia de ação de graças, lá justamente na sexta, após o dia de ação de graças, aonde há uma super queima de produtos, que a gente chama aí de ponta de estoque. Para renovar o estoque para o Natal, lá eles fazem uma grande queima do estoque antigo, já que para empresários não é interessante você ter um acúmulo de estoque por causa da questão do capital de giro. Então, lá realmente, como os descontos são realmente poupudos, muita gente compra nesse momento. E no Brasil tenta repetir essa fórmula de sucesso, né? Desde que foi instituída a Black Friday no Brasil, aproximadamente cinco anos, nós já temos números aí extremamente elevados de consumo, já é uma das principais datas do varejo brasileiro, porém, ela também compete um pouco com o Natal. Então, o que acontece é que muitas das compras na Black Friday, na verdade, acaba antecipando o momento natalino. Então, esse mês de novembro e dezembro, essa finalização do mês até o Natal e o Ano Novo, a gente consegue gerar poços de trabalho no comércio por causa dessa efervescência de compras, as pessoas compram mais, então o comércio ele fica bastante aí esperançoso que a gente tenha um resultado que não vai ser, obviamente, como a gente esperava, um dos melhores, mas, sem dúvida alguma, aquece muito as compras e é importantíssimo. E mais importante ainda, Cristiano, é que as pessoas se conscientizassem e comprassem do comércio local. Quando você está comprando, mesmo que no e-commerce, né? Mesmo que no comércio aí sem loja, mas você está comprando no seu município ou pelo menos aqui próximo da sua cidade, você vai estar fazendo com que aquela renda que você esteja gastando, circule na própria cidade, no ambiente local, é muito importante comprar do pequeno empreendedor e principalmente comprar na sua cidade. Quando você vai, às vezes, aí comprar das lojas americanas, da Magazine Luiza, esse dinheiro vai para longe, às vezes nem volta para o Brasil, é aí aplicado, às vezes, em off-shops, né? Investimento especulativo, ele nem retorna. Então, é importante também que as pessoas tenham essa consciência para ajudar a economia de comprar do pequeno empresário, do micro empresário e comprar na sua cidade, Cristiano. Professor, sobre o poder de compras, diminuiu, principalmente depois da pandemia, as pessoas hoje estão com... ou o momento poderia ser melhor se, de repente, as pessoas estivessem com o poder de compra melhor? Sem dúvida, Cristiano. Eu acho que a gente pode colocar alguns parâmetros, né? As pessoas, para entenderem assim, o que é essa história do poder de compra? O que acontece é que, como a inflação do ano foi muito alta, né? Essa inflação agora, desse ano, que ultrapassou aí os 10%, então, a partir do momento que ela foi muito elevada, né? As pessoas perdem o poder de compra, porque aquele salário que você recebia, ele já não dá para comprar as mesmas coisas, principalmente com uma alta muito forte de alimentos e bebidas, de energia. Então, a partir disso, Cristiano, fica muito ruim, né? Para a população manter esse poder de compra, então, sem dúvida alguma, a população está com menos dinheiro agora. Então, tendo menos dinheiro, a população compra bem menos. Uma outra coisa é que o índice de endividados está muito elevado. Então, hoje, o número de famílias que possuem dívidas e que estão inadimplentes é muito alto. Então, essas famílias, na verdade, elas teriam que priorizar, ao invés de consumir, tentar minimamente quitar pelo menos parte dessa dívida para começar o ano não tão endividado assim, ou pelo menos aí que possa estar livre das dívidas, já que vem IPTU, IPVA, dentre outros tributos anuais que são cobrados aí no começo do ano, janeiro e fevereiro. Então, é realmente um momento aonde o índice de confiança do consumidor também, ele está parecido com o que estava no mês de abril, né? Teve um retrocesso muito grande, ou seja, os consumidores não estão confiantes justamente por questões de endividamento, por questões de estabilidade econômica, estabilidade política. Então, faz tudo isso, faz com que o consumo não cresça tanto como seria importante para a gente crescer esse consumo interno, principalmente porque a gente precisaria aí, no ano de 2022, engatar o famoso crescimento econômico que ainda não veio. O senhor, para finalizar, professor, o senhor postou algo muito interessante hoje pela manhã, informando que não iria gastar nada nessa Black Friday, que não iria comprar nada porque não precisava. E aí é onde entra o cuidado, onde entra a economia, no sentido de que, às vezes, o indivíduo não está precisando de determinado produto, mas por achar, ah, está na promoção, está com preço melhor, eu vou comprar. E aí termina se endividando, é preciso estar atento a isso também, não é? Com certeza, Cristiano. Uma das coisas hoje é que a gente tem que combater, principalmente com a educação financeira, é o consumismo. As pessoas, elas agregam consumo à felicidade, elas atrelam consumo a ser feliz. E não é exatamente isso que vai trazer felicidade às pessoas, embora tenha muita gente aí com sentimento distinto, como é a questão da ostentação, de ter dinheiro, de ter poder. Obviamente que isso daí não vai trazer a tão esperada felicidade que a maioria dos brasileiros possuem. Então, só o fato do comércio estar anunciando um grande momento de desconto, as pessoas saem enlouquecidas, querendo comprar, gastando, comprando coisas desnecessárias. E aí, obviamente, que alguns empresários mal intencionados, eles acabam colocando a famosa black fraud. Ou seja, eles aumentam o preço dos produtos, aí depois eles diminuem na black friday, na verdade não tem desconto nenhum, eles não fazem aquela grande promoção de ponta de estoque, você acaba comprando produtos caros e principalmente produtos desnecessários. Você tem que agora, que vai chegar a esse incremento financeiro, que é o décimo terceiro, fazer uma lista de prioridades, no que que eu vou gastar, no que que é importante. E não sair aí enlouquecidamente, só porque está todo mundo nas lojas, todo mundo aglomerado, aí buscando produtos e ofertas, você também entrar nessa onda do consumismo. Então, a pessoa tem que saber, cada um sabe aonde o seu calo aperta. Eu sei o meu, você sabe o seu e realmente existem momentos aí, do ano, aonde a gente encontra promoções, liquidações muito mais interessantes do que na black friday. Então, você precisa, antes de comprar numa promoção, numa liquidação, ir minimamente acompanhando o preço daquele produto, para saber se realmente ele está barato, realmente saber se está dentro da sua programação e não comprar por impulso. Quem compra por impulso, compra mal, paga caro, compra produtos desnecessários e, principalmente, tem gente que compra com o cartão de crédito, depois não consegue pagar, compra um produto desnecessário, que achou que foi na liquidação, na verdade, ele foi caro e ainda vai ter que pagar juros e multas, porque não consegue pagar no dia certo. Então, a pessoa tem que ser consciente, comedida e comprar realmente aquilo que foi importante, aquilo que você já vem monitorando os preços e, principalmente, antecipar algumas compras para quem for aí fazer o presentear e no Natal, enfim. Então, a gente tem que ser muito comedido. Eu, particularmente, não comprei, não comprarei nada hoje no dia da black friday. Muito bem. Professor Sandro Prado, deixa eu liberar o senhor, que sei que são muitos compromissos, é muito requisitado e quero agradecer a sua participação com a gente. Ótima sexta-feira, viu? Muito obrigado, Cristiano, e que tenham todos aí um excelente dia, uma excelente sexta-feira e sejam muito cuidadosos aí nessas compras da black friday. Não vão se enrolar, não, pelo amor de Deus, porque ainda tem o mês de dezembro todo pela frente aí, que são muitos gastos, muitas festas. É verdade, janeiro também que o diga. Um abraço, professor Sandro Prado, economista, participando com a gente aqui no Pernambuco no ar.